Supernova é a explosão de uma estrela, que acontece em duas situações. A mais famosa é do tipo 2. Uma estrela gigante esgota o hidrogênio e hélio de seu núcleo, passa a queimar elementos mais pesados, e a pressão de dentro para fora fica menor do que a pressão contrária da gravidade. Isso torna o núcleo mais denso até ele explodir. Já o tipo 1 ocorre em sistemas binários, em que uma anã branca absorve material de sua companheira, fica densa demais e explode. A anã branca é uma estrela não-gigante que esgotou seu combustível e colapsou, deixando uma nébula ao redor. Que tipo de estrela deve compor o sistema com a anã branca para possibilitar essa supernova é uma questão em aberto. A recente observação de uma supernova de tipo 1A pode ser um passo para decifrar o mistério. Uma equipe sueca detectou hélio em quantidade suficiente para que o atrito do material ejetado pela estrela gerasse ondas de rádio. Foi a primeira vez em que se detectou emissões de rádio em uma supernova 1A. A inexistência delas indica a ausência de material circunstelar em quantidade significativa. Por isso, uma hipótese era que as supernovas 1A resultassem da fusão de duas anãs brancas. Assim, se concluiu que o sistema era formado por uma anã branca e uma estrela comum. Agora, os cientistas tentam entender por que não foram detectados sinais de rádio em outras supernovas 1A. Por exemplo, se de fato não houve emissões, ou se as tentativas de encontrar foram feitas cedo demais em relação à explosão.